Efésios capítulo 4, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Até aqui a leitura da Palavra de Deus, nós vamos orar pedindo que Deus ilumine o nosso entendimento, para que nós percebamos a riqueza que está aqui nesses dois versículos, no que diz respeito ao conhecimento de Deus e da maneira pela qual nós devemos viver nesse mundo. Ó Deus, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Permite, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja iluminando cada coração nessa noite, que os olhos do nosso entendimento estejam abertos para perceber o que o Senhor nos recomenda, o que o Senhor nos orienta aqui na Tua Palavra. fala cada coração nessa noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui no capítulo 4, nós temos o início da parte prática da Carta aos Efésios. Nos três primeiros capítulos, o apóstolo Paulo colocou, de uma forma muito clara, os privilégios que nos são dados em Cristo Jesus. E aqui, a partir do capítulo 4, desse próprio versículo que nós acabamos de ler, ele começa a desenvolver quais são as consequências práticas de tudo aquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus, conforme ele explicou aqui nessa parte inicial da Carta. Aliás, essa sequência, primeiro Paulo explica quem nós somos em Cristo Jesus, aquilo que Deus nos deu, o amor com que Ele nos amou, a sua graça que nos foi concedida e depois ele diz, agora vivam de maneira digna disso que vocês receberam. Essa sequência, graça e obediência, ela é característica do cristianismo e faz com que o cristianismo seja completamente diferente de todas as outras religiões. Nas outras religiões, você primeiro tem que obedecer para receber graça. Você tem que cumprir uma série de normas, você tem que alcançar um determinado padrão moral, você tem que fazer uma série de obrigações e depois Deus vai lhe aceitar. se você fizer o suficiente e se você merecer. Todas as outras religiões são assim. Eu sei que tem muitas religiões no mundo, mas elas se resumem nesse ponto. Todas elas dizem que você primeiro tem que fazer alguma coisa, para depois você ser aceito por Deus ou pelos deuses. Primeiro você obedece, depois você é aceito por Deus. O cristianismo é exatamente o contrário, como a estrutura dessa carta mostra. Primeiro Deus nos aceita, ele nos concede a sua graça e depois ele diz, você agora vai viver de maneira digna daquilo que eu lhe dei. Primeiro graça, depois obediência. Julgue você mesmo, o que é que é mais apropriado para pecadores, como eu e como vocês? Obedecer para depois ser aceito ou ser aceito para em seguida obedecer em gratidão? Eu creio que pecadores como eu e como vocês dizemos, desses dois sistemas, o que mais se adequa à nossa condição é exatamente o cristianismo. E a razão é simples, a mensagem cristã não tem origem no homem que pensa que é suficiente, pensa que pode alcançar alguma coisa e merecer algo de Deus. Não, ela tem origem no coração daquele que nos fez, daquele que conhece a raça humana, daquele que sonda o mais íntimo do nosso coração. E Deus sabe muito bem que se ele dissesse, você primeiro tem que obedecer as minhas leis e as minhas regras e depois eu vou lhe dar o céu, ele sabe que não haveria ninguém nesse céu. Por isso que o cristianismo começa com essa mensagem. Deus nos chama, nos faz seus filhos, nos perdoa, nos transforma e em seguida ele diz, você agora vai viver de acordo com isso. Você agora vai obedecer, porque você já recebeu graça. Exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Verso primeiro, rogo-vos pois, esse pois está dizendo tudo o que eu disse. Porque o pois aqui, quer dizer, a luz de tudo isso que eu falei, portanto, pois, vocês agora vão viver de maneira digna. Esse pois, ele aponta para essa condição que faz com que o evangelho, ele seja tão apropriado para os pecadores e que, de fato, seja tão eficaz em mudar as vidas e transformar as vidas. Para que a gente entenda o que Paulo está dizendo aqui, de maneira mais detalhada, nós temos que entender, não a primeira parte do verso 1, mas a segunda. Rogo-vos pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Primeiro, a gente tem que entender que vocação é essa a qual Deus nos chamou, para então saber qual é a maneira digna dela pela qual nós temos que viver. Então, nós vamos começar pelo fim, vamos começar pelo fim do versículo e tentar entender o que é que Paulo quer dizer com isso. Essa expressão, a vocação a que foste chamados, ela resume os três primeiros capítulos. O que você tem em Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é exatamente a vocação para a qual Deus nos chamou. Rememorando, relembrando, no capítulo 1, Paulo explicou como Deus lá na eternidade, Deus Pai, ele elegeu e predestinou um povo para ser santo, em Cristo Jesus, em amor. Depois ele explica como Deus Filho desceu da sua glória, tomou forma humana e com o sangue da sua cruz, ele nos deu a redenção e a remissão dos pecados e nos desvendou o mistério do plano de Deus. E depois ele diz, ainda no capítulo 1, como o Espírito Santo chama estes que Deus escolheu e predestinou e sela no coração deles estas promessas e estas palavras, guardando-os até que eles entrem de posse de todas as coisas que Deus prometeu. Depois Paulo ora, pedindo que Deus ilumine o nosso entendimento, estou no capítulo 1 ainda, para que nós saibamos, ele diz, a esperança do seu chamamento, a riqueza da sua glória e a suprema grandeza do seu poder que opera em nós. E aí no capítulo 2, ele fala de como Deus pela sua graça, quando nós estávamos mortos em nossas ofensas, nos nossos delitos, escravos de Satanás, do mundo e da nossa carne, Deus sendo rico em misericórdia, ele nos deu vida. Deus nos tirou das trevas, nos tirou do pecado, da escravidão de Satanás e nos fez assentar a sua direita nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Em seguida, ele fala, ainda no capítulo 2, de como Deus então tomou os gentios, aqueles que não eram judeus e a quem não for anunciada primeiro essa mensagem, mas como Deus agora chama os estrangeiros que não faziam parte da nação de Israel pelo Evangelho para se tornar parte do povo de Deus. Ele explica isso aí do verso 11 até o verso 22 do capítulo 2. Nós que éramos estrangeiros, sem esperança, sem Deus no mundo, alheios às promessas de Deus, agora por essa mensagem, pela graça de Deus, nós somos chamados a fazer parte desse povo de Deus, que agora Paulo chama um novo homem, é um povo só que tem a sua paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E ele diz, no final do capítulo 2, que nós somos agora parte da família de Deus, nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, portanto, ele nos define como um edifício que cresce para santuário dedicado a Deus, onde Deus habita plenamente pelo seu Espírito. E depois no capítulo 3, Paulo diz, eu estou preso por isso, porque eu estou anunciando essa vocação, estou anunciando isso que Deus fez, é por esse motivo que eu estou preso, porque ao dizer que Deus salva pecadores por meio da cruz de Cristo, não por obras, mas pela fé, ao fazer isso, Paulo ofendeu muita gente, especialmente os judeus da sua época, que pensavam que Deus tinha dado a lei do Antigo Testamento, naquele esquema, você obedece a lei, você vai ser salvo, não diz o apóstolo Paulo, a lei não veio como condição para a salvação, ela veio para mostrar que você precisa da graça, porque você não consegue obedecê-lo. E ao pregar isso, Paulo provocou os judeus, que ficaram tão furiosos, que o acusaram, perseguiram, e finalmente o aprisionaram. Por isso que ele começa o capítulo 4, dizendo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Ele estava preso, exatamente por anunciar essa mensagem. E aí, quando, depois de falar do seu ministério, e por que ele estava preso, no capítulo 3, ele ora outra vez, para que Deus nos fortaleça, para que Cristo habite em nosso coração plenamente, para que nós conheçamos aquilo que não pode ser conhecido, que é o amor de Cristo que cede todo entendimento, para que nós sejamos tomados da plenitude de Deus. Essa é a vocação que Paulo se refere aqui. Ou seja, a vida para a qual Deus nos chamou. É isso que é ser cristão. É ser, ter sido escolhido por Deus, eleito por Ele, amado por Ele antes da fundação do mundo, ter os seus pecados pagos na cruz por Jesus Cristo, ter o Espírito Santo no seu coração como selo e penhor, fazer parte da igreja que é o corpo de Cristo, estar unido pela fé a Jesus Cristo, e juntamente com todos os judeus e não judeus que professam essa fé, ser o edifício onde Deus mora pelo Espírito Santo. É conhecer o amor de Cristo que cede todo entendimento. E isso apenas como um prelúdio daquilo que Deus nos oferece, no século vindouro, o novo céu e a nova terra, que se aproximam, que estão chegando, e que é o nosso destino final e a razão pela qual Deus fez tudo isso. Essa é a vocação a que Paulo se refere. É claro, Deus não planejou que todo ser humano fizesse parte ou tivesse essa vocação. Não confunda, eu estou falando vocação, mas eu sei que tem gente que, por causa que vocação significa profissão, não é? Qual é a sua vocação? Eu sou advogado. Esquece, não é disso que nós estamos falando aqui. Vocação é esse estado, esse estado aqui para o qual Deus nos chama, é essa situação. E Deus não fez isso com a raça humana toda, porque você nota aqui que Paulo diz que nós fomos chamados. Chamados. Ou seja, você precisa de um convite para fazer parte disso aqui. Ninguém entra nisso, ninguém é vocacionado para a vida eterna por vontade própria e por desejo próprio, por merecimento. Ele tem que ser chamado. Aqui é uma festa onde não tem penetra. Para fazer parte do povo de Deus é por convite. É Deus que chama. Agora, há um sentido em que Deus chama a humanidade toda. É o que nós chamamos do chamado externo de Deus. Ele chama primeiro pela natureza. Nós acabamos de ler, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus nos chamam para fazermos, para sermos de Deus. A criação clama que há um Deus. As coisas criadas, os animais, a própria natureza ao nosso redor, ela faz ouvir a sua voz de que há um Deus. Além disso, o Evangelho é anunciado ao mundo todo. Através dos pregadores, através da igreja, através dos crentes, usando todo tipo de mídia, meio que hoje é disponível. Deus chama a todos a que se arrependam e creiam no seu Filho Jesus Cristo. Mas aqui Paulo não está falando desse chamado geral de Deus para a humanidade, mas desse chamado específico que é acompanhado do poder do Espírito Santo e que faz com que esse chamado seja irresistível. Quando Deus chama o pecador, como está dito aqui, essa é a vocação para a qual vocês foram chamados. Quando Deus chama o pecador de maneira eficaz, Ele faz de uma maneira tal, de uma forma tal, que o pecador vem irresistivelmente, e vem voluntariamente, vem querendo. A gente não sabe direito como Deus faz isso, mas Ele, de tal forma, persuade o nosso coração, Ele nos convence intimamente, com argumentos que são irrespondíveis, com sensações que são inegáveis, de forma que quando o Evangelho, de fato, chega no coração do pecador, por mais resistente que ele seja, pergunte a Saulo de Tarso, por mais difícil que ele seja, ele se curva diante de Deus, e Ele crê, e Ele vem. Fomos chamados por Deus, para participar de tudo isso, que está escrito aqui no capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 3, fazer parte do povo de Deus, perdoados, salvos, herdeiros de Deus, Deus nos chama de maneira eficaz, pelo Evangelho. É isso que a igreja é. A igreja é a reunião, a comunhão daqueles que foram chamados por Deus, com esta vocação, chamados por Deus, e responderam em fé, porque Deus os chamou de uma forma irresistível, senão eles nunca teriam vindo, é claro. Eles nunca teriam vindo, nunca teriam querido, e nunca teriam aceito, se Deus não tivesse chamado, de maneira tão eficaz. e esta é a maior vocação, é a vocação mais exaltada, a qual um ser humano pode pertencer. Agora, eu estou falando de vocação, talvez nesse sentido. Tem muita coisa digna no mundo, tem muita posição honrada no mundo, há cargos, cargos que despertam a admiração das pessoas, mas nada é superior a essa vocação aqui, você ter sido chamado por Deus, para ser filho dele, e para fazer parte do povo dele, para receber a vida eterna, e pela eternidade afora, glorificar a Deus, juntamente com esse povo, salvos pela graça, nada é superior a isso, isso é de uma dignidade, tão grande, que todas as demais vocações terrenas, desvanecem, diante da grandeza dessa vocação. Não faço a menor questão, de ser rei, de ser príncipe, de ser comendador, de ser, sei lá o que, primeiro ministro, de que é que vale tudo isso, se você não é filho de Deus, de que é que adianta ao mundo, ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, essa é a mais alta vocação, na vida que alguém pode ter, ser chamado por Deus, para fazer parte da família dele. Por isso, a luz disso, agora vamos para a primeira parte do versículo, Paulo diz, pois, a luz disso tudo, eu rogo a vocês, eu, o prisioneiro no Senhor, aquele que está preso, porque pregou estas coisas, que vocês andem de maneira, digna dessa vocação, andem de maneira, digna dessa vocação, Deus nos chamou, graciosamente, e nos colocou, nessa posição, grandiosa, exaltada, de seus, seus filhos, pela graça e misericórdia dele, agora, a luz disso, nós temos que andar, de maneira digna, disso que Deus nos fez, nós, nós não temos como, separar, a prática, do chamado de Deus, infelizmente, no meio evangélico, hoje, existe essa dicotomia, essa separação, as pessoas parecem, entendem, que ser cristão, ou ser crente, não é ser evangélico, é você fazer parte, de uma igreja evangélica, cumprir determinadas, obrigações, fazer campanha, participar, de sacrifícios, e dadíssimos, e dar ofertas, e fazer exercícios, religiosos, mas, a vida, dessas pessoas, parece não sofrer, alteração nenhuma, continua indo, para um hotel, com a namorada, continua sendo, desonesto, nos negócios, continua vendo, pornografia, continua traindo, a mulher, ou largando, a sua, por qualquer motivo, parece que, não tem ligação, mas, mas, olha como, Paulo diz aqui, ele diz assim, meus irmãos, vocês tem que andar, de maneira, digna, dessa vocação, as duas coisas, estão, ligadas, nós não podemos, separar estas coisas, no livro de Atos, o cristianismo, é chamado, algumas vezes, de o caminho, não é interessante isso? diz lá, no livro de Atos, eu não me recordo agora, qual o capítulo, que, quando Paulo viu, que os judeus, estavam falando mal, do caminho, ele se apartou, juntamente, com seus discípulos, por que que Paulo, se referiu, por que que o livro, o autor do livro de Atos, se referiu, ao cristianismo, como sendo o caminho, ué, o caminho, se tem um caminho, porque a gente anda por ele, porque o cristianismo, é um andar, é um viver, é uma maneira de ser, de se portar, de se conduzir, é uma caminhada, ou seja, é algo prático, e tem que ser, ligado a isso, em seguida, Paulo vai dizer, o que é essa maneira digna, ele, no verso 2, não é, com toda humildade, mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros, aí ele vai começar a falar, vai falar da unidade, da igreja, a gente para isso, precisa ter humildade, depois ele vai falar, sobre a santidade cristã, que é a oposta de solução, ele vai dizer, não, não vivam como os gentios, ele vai falar sobre, roubo, vai falar sobre mentira, vai falar sobre palavras torpes, vai falar sobre uma série de coisas, vai até o final do capítulo 5, depois entra pelo capítulo 6, dizendo, qual é essa maneira digna, e aqui a gente aprende, que, Deus, é Deus, quem determina, qual é essa maneira digna, de andar, ele não deixou a nossa, ao nosso critério, dizer assim, eu sou cristão, e eu vou viver dessa maneira, você não tem escolha, porque Deus nunca leu, os livros de Piaget, nem de Montessori, ele tem regras, muito claras, para os seus filhos, muito claro, dizendo, o caminho é esse aqui, você vai andar aqui, você é meu filho, você vai viver dessa maneira, você não pode dizer assim, eu sou crente, agora eu vou viver do jeito que eu quiser, Deus é bom, e tem gente que chega ao ponto de dizer, Deus é amor, Deus perdoa, Deus compreende, eu vou viver de qualquer maneira, ou Deus vai compreender, o jeito que eu estou vivendo, não, acho que não, o que é que esse versículo está dizendo, você tem que andar de maneira digna, ou seja, equivalente, que seja correspondente, a essa graça que Deus lhe deu, Deus lhe deu a graça de ser o filho dele, honre isso, você é chamado de filho de Deus, honre o nome da sua nova família, honre o nome de Deus, pela sua maneira de viver, de se conduzir, de se portar, a boa notícia, eu estou dizendo que você não pode escolher, e não pode não, Deus é que nos diz na sua palavra, como é que nós vamos ver, a ponto de que, se você não anda de maneira digna, você está levantando um questionamento, se você de fato foi chamado, ou é um penetra, você pensa que eu estou usando a palavra penetra, assim meio fora de propósito, não, Jesus contou a história, lembra da parábola, de que tem, que Jesus contou, de o rei que deu uma festa, e todo mundo para entrar, tinha que ter o traje nupcial, ao rei olhou assim, e tinha um cara lá, que não estava com a roupa da festa, era um penetra, o que o senhor está fazendo aqui? é bem, tá, fora, Deus não vai te dar uma veste branca, não é? mas ele quer que você se vista com obras de justiça, de santidade, de pureza, e se essas coisas não estão, então você tem que colocar uma interrogação séria, sobre se de fato você faz parte do povo de Deus, porque nós somos chamados, desse mundo, para fazer parte da família de Deus, eu quero terminar com a boa notícia, porque você pode olhar assim e dizer, mas quem que é capaz de viver, de maneira digna, de tão grande vocação, aqui eu volto ao início, no cristianismo, o primeiro é graça, depois obediência, esse pois aqui, do verso primeiro, ele enraíza, essas ordens que Paulo está dando aqui, essa maneira digna, enraíza, nas promessas de Deus, ou naquilo que Deus já fez, Deus já lhe perdoou, Deus já lhe deu o Espírito Santo, Deus já lhe recebeu, Deus já lhe colocou no povo dele, você está unido a Cristo, ressurreto, o mesmo poder que operou em Cristo, é o mesmo poder que opera em você, então você pode, largar o pecado, então você tem forças em Deus, mediante o Espírito Santo, em Cristo Jesus, para ser uma pessoa honesta, para limpar a boca, para não dizer mais bobagem, para fazer o que é certo, para ser fiel a sua mulher, para não envergonhar o nome de Deus, você pode sim, porque Deus já colocou você, numa situação, em que esse poder está disponível, o Espírito Santo habita em você, você está unido ao Cristo, ressurreto, você faz parte dessa igreja, desse povo de Deus, não tem razão nenhuma, pela qual você diga, eu estou justificado, eu não tenho forças, eu não consigo vencer o pecado, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e essa é a boa notícia, de que essa maneira digna de viver, ela é possível, porque primeiro Deus nos deu a condição, e agora Ele nos chama, e diz, eu já mudei a sua vida, mudei o seu coração, agora você vai viver de acordo, é claro que isso é um processo, isso vai levar tempo, e exige renúncia, exige mudança de vida, exige de fato compromisso com Deus, mas essa noite, o chamado de Deus, espero, esteja ressoando em seus ouvidos, Ele está lhe chamando, Ele lhe chamou, para a vida eterna, e agora Ele está dizendo, viva de maneira digna, não envergonhe o meu nome, mas seja viva, de maneira digna de cristão, queridos, eu quero terminar, com essa observação, eu quero, eu quero confessar um, quero confessar uma coisa, hoje à tarde, nós estávamos vindo da missão vida, e eu peço desculpa, se eu vou contar, essa ilustração, mas eu preciso, e nós vimos de moto, e um colega nosso, teve um pequeno tombo, e foi tudo bem, está tudo bem, graças a Deus, ninguém precisa ficar nervoso, e, ele acidentalmente, bateu na traseira de um carro, e aí o rapaz do carro, parou, chegou, e naquela confusão toda, a gente sabe como é acidente, a melhor coisa é dizer assim, está aqui meu telefone, está aqui, me dá teu telefone, a gente telefone, acerta depois, prejuízo, quem paga o que, quem paga o que, aí o cidadão, aí, chegou para perto, estava eu, e mais um irmão, crente, todos os crentes, em Cristo Jesus, ele chegou, aí eu disse assim, olha, o rapaz está se recuperando, e tudo, vamos fazer o seguinte, você dá o seu telefone, todo mundo aqui é gente boa, e eu ia dizer assim, e eu sou pastor, não tive coragem, não tive, por que que eu não tive, vocês sabem por que que eu não tive, porque se eu dissesse que era pastor, aquele sujeito ia dizer, eu quero dinheiro agora, agora, você tem que pagar agora, porque esse telefone, corre nenhuma, quero agora, pode passar o cheque, por que isso, por que tanta gente, com o nome de evangélico, em porcaria o nome de Deus, em público, na mídia, está em todo lugar, a ponto da gente ter vergonha, aqui nós temos que orar como salmistas, não sejam envergonhados, por minha causa, ó Deus, aqueles que em ti esperam, nem por minha causa, sofram vexame, os que te buscam, ó Deus de Israel, que hoje seja a noite, em que você diga, Deus, eu vou parar, de procrastinar, de demorar o momento, de me arrepender, mudar de vida, e assumir uma postura, de que seja digna, do teu chamado, isso não é legalismo, nem é arminianismo, porque você está fazendo isso, que o pessoal fica com medo, de ser arminiano, você não está sendo arminiano não, você está sendo bíblico, e diga sim, porque o Senhor já me fez, isso, o Senhor já me deu, a sua graça, e a sua misericórdia, e eu tenho certeza, de que Deus vai responder, a sua oração, e Ele vai lhe dar força, para você vencer o pecado, e viver de uma maneira, que honre, o nome de Deus, no meio dessa geração, tão corrupta, e perversa.